Tão fazendo a dança louca, todo mundo sem vergonha Subindo no paredão, fazendo o toma-toma Tão fazendo a dança louca, todo mundo sem vergonha Subindo no paredão, fazendo o toma-toma Tem gente no Maranhão, tem gente lá na Bahia Tem gente no Ceará, no Pernambuco é todo dia Fazendo essa dança louca, todo mundo sem vergonha E no Brasil virou virose, o meludo toma-toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Alô geral, aqui quem tá falando, sou o mesmo troinha Estou fechadão com o Mano DJ Tam fazendo a dança louca, todo mundo sem vergonha Subindo no paredão, fazendo o toma-toma Tam fazendo a dança louca, todo mundo sem vergonha Subindo no paredão, fazendo o toma-toma Tem gente no Maranhão, tem gente lá na Bahia Tem gente no Ceará, no Pernambuco é todo dia Fazendo essa dança louca, todo mundo sem vergonha E no Brasil virou virose, o meludo toma, toma Toma, 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 Tom Amém.